Esse é um capso e nós vamos falar sobre o caso do Ronald Oreda, que é um militar venezuelano, ou era um militar venezuelano, que foi um dos que se rebelou contra Maduro lá na Venezuela e acabou sendo preso, ele conseguiu fugir da Venezuela, se tornou um refugiado no Chile e acabou morto pelas forças, imagina-se, por agentes do regime de Maduro lá no Chile. Vamos falar sobre como é que está isso daqui, o caso que está acontecendo e o pavor que isso está levando a outros venezuelanos que estão exilados, por exemplo, no Brasil. Isso deixa também uma dica muito importante, você sabe que o regime de exceção do STF aqui no Brasil tende a piorar muito antes de começar a melhorar ainda. Então quem for obrigado a fugir do país e coisa e tal, se lembre bem, fugir para os Estados Unidos, fugir aqui para o país latino-americano é arriscado. Essa notícia foi sugerida por Masha e o Peter Ursão, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu estava falando, isso daqui é um assunto apavorante e me espanta a pouca repercussão que está tendo isso aqui no Brasil. Então esse cara aqui é o Ronald Orreda, um militar venezuelano. Quando foi em 2017, vocês lembram quando a Câmara dos Deputados deslegitimou Maduro e elegeu o Guaidó como presidente da Venezuela. Muitos países apoiaram o Guaidó, os Estados Unidos, o Brasil, um monte de países na época e inclusive muitos militares venezuelanos. Teve um grupo de militares que apoiou o Guaidó também contra o Maduro naquela ocasião porque todo mundo sabe que a eleição lá na Venezuela foi mesmo roubada abertamente. Enfim, ele acabou preso nessa época, o Maduro não caiu, o Ronald Orreda e vários outros militares acabaram presos. Em determinado momento, em 2018, ele estava sendo transferido de uma penitenciária para outra e ele conseguiu sair e fugir e acabou chegando no Chile. Ninguém sabe direito por onde ele foi, se ele foi pelo Peru, se ele foi pelo Brasil, de que forma que foi, mas ele chegou em Santiago, no Chile e pediu asilo para o governo, que na época ainda era o governo de direita lá. Sebastián Pinheira era ainda o presidente do Chile. E foi aceito, foi iniciado o processo de refugiado político, ele já estava com o passaporte chileno, já plenamente integrado lá no Chile como exilado político do regime de Maduro. Só que o Maduro considera ele uma ponta solta, porque como ele era militar, ele tinha muita informação sobre o regime do Maduro, inclusive sobre as barbaridades que foram feitas lá, e aparentemente ele mandou uma equipe. Olha só o que aconteceu, isso aqui aconteceu há nove dias atrás. Há nove dias atrás, o que se sabia é que de madrugada chegaram homens vestidos com a roupa da polícia lá de Santiago do Chile e bateram na porta da casa dele de madrugada, conseguiram invadir o prédio dele, o prédio dele tem segurança, eles invadiram o prédio dele, eram quatro homens totalmente fardados, inclusive com máscaras, de forma que não dá para identificar quem são, e entraram na casa dele e pegaram ele, estava dormindo de cuecas, levaram ele desse jeito mesmo, sequestraram ele. O pessoal imaginou que ele seria levado para a Venezuela, para o Maduro fazer o que quisesse com ele lá, mas no final das contas nem foi isso. Teve essa repercussão muito grande, muita gente preocupada. O Gabriel Boric, embora seja de esquerda lá no Chile, ele era de uma esquerda mais moderna, não é a esquerda lulista. O Lula está abraçando e rindo o cara que mandou matar esse sujeito aqui. Para o Lula é natural, o Lula quer mesmo acabar com o Bolsonaro, quer acabar com todos os bolsonaristas, então para ele é muito natural matar a oposição. Enfim, o Boric, porém, ele tem uma visão mais comedida dessa história, ele é contrário ao Maduro, e realmente, não é uma questão mais de direito ou esquerdo, o Maduro é um ditador, ninguém deveria estar fazendo amizade com o cara. Enfim, o Boric investigou o caso e coisa e tal, infelizmente encontraram o corpo dele agora, ontem, encontraram ele enterrado sob cimento, ou seja, alguém foi lá e cimentou o corpo dele. Para ter encontrado o corpo nessa situação é porque ele já tem alguma investigação, porque para para pensar, se realmente ele tivesse ensecado o corpo, o cimento, ele nunca iria encontrar o corpo do cara, o cara ia ficar desaparecido para sempre. Então, eles tiveram, a investigação avançou. Também, eles conseguiram prender um venezuelano de 17 anos que estava no país. Não disse aqui se ele era uma das pessoas que fez esse processo, o que ele estava fazendo, qual era o propósito dele ali, mas no final das contas, ele foi preso também e está sendo investigado nessa história toda. Então, as investigações levaram, porque podia ser outra coisa, podia ser um roubo comum, podia ser um sequestro comum, esse tipo de coisa poderia acontecer com ele. Mas agora parece que pelas investigações da polícia lá do Chile, foi mesmo o regime do Nicolás Maduro, ou seja, a polícia secreta da Venezuela infiltrou lá no Chile, lá em Santiago, raptou o cara, matou o cara e tentou se livrar do corpo. É possível que eles estivessem tentando, de fato, levar o cara para a Venezuela, não dá para descartar isso, porque pode ter sido que eles fizeram a coisa toda para levar, mas perceberam que ia ser muito difícil, e aí o plano B foi matar o cara lá no Chile mesmo e enterrar ele em cimento. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, vamos ter que aguardar as investigações da polícia de lá, mas de qualquer forma, é um precedente perigosíssimo, é o que eu falo, é um precedente triste para os vários ex-militares venezuelanos que estão morando no Brasil, por exemplo, estão apavorados com isso, porque o Maduro provavelmente, o Maduro está sendo treinado pelo Putin, vocês sabem, o Putin está com um grupo grande lá na Venezuela, tem o pessoal do tipo mesmo, do estilo mesmo do Putin, de matar gente, cair de escada, cair de janela, envenenamento, esse tipo de coisa, e daí está treinando as forças venezuelanos para esse tipo de coisa. É algo preocupante realmente, porque se fez lá no Chile, para fazer aqui no Brasil pouco custa, e aqui no Brasil ainda tem a vantagem do Lula ser plenamente favorável ao Maduro. Se isso aqui tivesse acontecido no Brasil, o pessoal ia estar falando, não, porque o cara deve ter se envolvido com más pessoas, com tráfico de drogas e não sei o que lá, ia estar tentando passar pano para o Maduro. Lá no Chile, pelo menos, o Boric é esperto o suficiente para perceber que é roubado. Não, realmente foi o Maduro que fez esse assassinato, que matou o opositor que estava no Chile. E ficou todo mundo preocupado aqui no Brasil, evidentemente. E eu diria mais, nós brasileiros temos que nos preocupar também, eu aviso para vocês isso. Eu acho que a ditadura do Alexandre de Moraes ainda vai piorar, antes de começar a melhorar. Ou seja, ainda temos muitos anos aí para nos livrarmos desses absurdos que o STF está fazendo. Então, os que forem perseguidos, prestem atenção nisso daí, tá? Eu mesmo fui na Argentina, achei muito bacana lá, achei legal. Uruguai também, muito lugar lindo de morar e coisa e tal, mas o problema da segurança é muito grande. Quando começarem a perseguir com um agente secreto para matar opositor por aí, é bom você estar num estado que tem um pouco mais de defesa, como é o caso dos Estados Unidos. Não é que seja impossível de fazer isso nos Estados Unidos, né? Lógico, já tem casos no passado disso, na Inglaterra também, já teve opositor do Putin sendo morto na Inglaterra por envenenamento e coisa e tal, mas é mais difícil, você tem algum grau de proteção nessas coisas. Então, fiquem atentos aí, a coisa realmente é séria. A esquerda está se sentindo tão abalada, tão sem poder no final das contas, que está recorrendo aos métodos mais absurdos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí Tchau.